As bizarrices do universo pentecostal e neopentecostal parecem não ter limites. E quando trata-se do continente africano, o bagulho fica mais doido ainda o que falar de um pastor que brinca de pula-pula, pulando, saltando, sobre as costas de seus pobres fiéis. Vamos assistir depois da vinheta. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Vamos ver? Vamos assistir juntos? Pronto? Olha o que ele diz. Eu vos abençoo. Caramba, velho. Eles não sentem nada, diz o pastor. Claro, eles estão hipnotizados. As consequências virão depois. Caramba, velho. O que? Ah? Eu sinto que é disappearing. Ah? Veja. 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 Alguém bata nela? Caramba, rapaz, agora vamos pular lá fora né, ele chama as pessoas para fora do templo para fazer mais abusos. Senhora obesa, saúde. Caramba, velho! Tudo isso feito em nome de Jesus, ou seja, eles usam o nome de Jesus para fazer todo tipo de bizarriço e arbitrariedade. Realmente, muitos pastores não se contentam em apenas extorquir as suas ovelhinhas, mas tem que humilhá-las publicamente. Esses seres sádicos sentem prazer ao cometerem abusos físicos e, em muitos casos, também abusos sexuais aos seus subordinados, aos seus liderados. Cadê as autoridades competentes? Esse pastor está visivelmente prejudicando a saúde física e mental dessas pobres pessoas. E ao cobrarmos uma posição junto às autoridades, é bom enfatizarmos que esse caso não é um caso restrito à África subsaariana, mas acontece em todo o mundo. Acontece muito isso também no Brasil e onde essas seitas pentecostais e negros pentecostais se estabelecem. No último domingo, fizemos um vídeo sobre um caso que chocou a Nicarágua e aconteceu em 2017, quando um grupo de evangélicos pentecostais, depois de ouvirem uma profetisa, foram à casa de uma jovem mãe de dois filhos de 25 anos de idade, levaram-a ao pátio da igreja e queimaram-a viva, sob pretexto de que estariam expulsando o demônio do corpo dela. Se você ainda não assistiu esse vídeo, é bom que assista. Deixarei o link na tela final e também nas descrições. Tamanha é a lavagem cerebral imposta por esses bandidos da fé às suas vítimas, capaz de submetê-las aos mais terríveis abusos. Mas elas, completamente neutralizadas cognitivamente, não conseguem discernir que estão sendo maltratadas, abusadas, violentadas. Família, estamos aqui mais uma vez perguntando se vocês acham esse trabalho interessante e importante. Se acharem, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se, apertando o sininho. Um forte abraço. Tamo junto.